Olá, vem comigo que o Balanço Geral desta quarta-feira já começou no ritmo quente da informação. Atenção, atenção, atenção. Cinco dias depois do assassinato da empresária Cristiane Zem, de 48 anos, em São José dos Pinhais, a polícia prendeu hoje cedo um dos suspeitos de terem participado do crime. A polícia avança na investigação do assassinato da empresária lá de Tijucas do Sul, Cristiane Zem. O caso é tratado pela polícia como uma tentativa de assalto, mas os atiradores não levaram nada após terem dado um único tiro no pescoço da empresária. Os dois suspeitos que aparecem nas imagens das câmeras de segurança já foram identificados e um deles, Adriel da Silva Chagas, de 22 anos, já está preso. Outro suspeito, identificado por Everson Dublis Gonçalves, de 18 anos, ainda está foragido. Os dois foram indiciados pela morte de Cristiane Zem. Eu quero começar aqui com a Thaís Travessoli, dar uma boa tarde para ela, boa tarde para você, Thaís Travessoli. Chega mais, ela tem mais informações para a gente. O suspeito, o preso, o suspeito que atirou a empresária, um deles já foi preso. E a polícia já tem pista desse segundo homem, Thaís. Boa tarde para você. Oi, Jasso, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a polícia agora conta com a ajuda da população. Você que está acompanhando o Balanço Geral nesse momento, pode ajudar a polícia na identificação, ou melhor, a encontrar esse segundo rapaz, né, que é o Everson Dublis Gonçalves, de 18 anos. Ele já está identificado. Nós temos a imagem desse rapaz e, através das imagens de câmeras de segurança, foi possível a polícia identificar esse rapaz e agora conta com a ajuda da população para que ele seja encontrado. Hoje pela manhã, foi preso, então, o Adriel da Silva Chagas, de 22 anos de idade. Essa prisão aconteceu aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele foi preso em casa, estava junto com a família. Num primeiro momento, numa conversa informal com os policiais, ele contou que, de fato, seria um assalto, que eles foram até o local para tentar levar a caminhonete, mas que a empresária, a Cristiane Zem, teria feito um movimento. Eles queriam que ela fosse para a lateral do veículo, ela teria feito um movimento para trás. Neste momento, então, a arma acabou disparando. Foi um tiro na cabeça da empresária que não resistiu. Então, nesse caso, continua sendo tratado, Jason, como latrocínio. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Balanço Geral ao vivo com mais informações a respeito desse caso. O doutor Fábio Machado vai atender a nossa equipe mais uma vez para entender um pouco mais sobre essa investigação e sobre a importância da população ajudar agora com denúncias para que esse segundo suspeito seja localizado também. Jason? Ok, obrigado, Thaís Travessoli. Já voltamos a conversar. Roda a reportagem. Vamos relembrar esse caso. São cinco e quarenta e nove. A empresária conversa com um funcionário da loja. Outro chega para o carregamento da caminhonete dela. No canto direito, dois homens passam pela rua. Eles voltam. O crime vai acontecer. São dezenove segundos entre o momento em que os dois correm em direção à vítima até o disparo. Um deles volta para pegar algo no chão. Seria a arma. Eles fogem sem levar nada. Cristiane Lúcia Duarte Zen, de quarenta e oito anos, morreu no local. Cristiane era moradora de Tijucas do Sul e costumava frequentar a loja de produtos agropecuários que fica aqui na BR-376, em São José dos Pinhais. Por causa da morte, a loja ficou fechada no sábado. Cris Zen, como era conhecida, era casada há 25 anos e mãe de duas filhas. O sepultamento foi em São José dos Pinhais. Abalados, familiares não quiseram gravar entrevistas. Doutora Bárcia, boa tarde. Importante essa prisão da polícia. Foram cinco dias e a polícia já conseguiu identificar os homens que participaram desse crime bárbaro e contra a empresária que estava saindo de um aviário em São José dos Pinhais. Ela costumava fazer isso às sextas-feiras. Passava, pegava algumas coisas ali no aviário e ia em direção à sua chácara em Serro Azul. O crime aconteceu em São José dos Pinhais. Cinco dias depois, a polícia já consegue prender o primeiro homem. Ele disse que não foi ele que atirou, mas a polícia disse que foi, porque inclusive seria na imagem o homem que volta para buscar a arma. A arma cai. Nessa imagem aí, doutora Marcia, a gente pode observar? Olha só, no momento que eles saem, veja só que a arma cai. Ela vai parar embaixo do carro que está ao lado ali. Aí está acontecendo... Vamos ver. Ele volta. Aí, voltou. Voltou para pegar. Seria esse homem que está preso, viu, doutora Marcia? Boa tarde. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos que estão conosco nessa tarde. Primeiro, parabenizar a equipe da Delegacia de São José, que muito rapidamente conseguiu identificar esses dois indivíduos, não só o que foi preso, mas também um que continua foragido. E pelo histórico desse que continua foragido, a gente vê que ele tem um histórico com roubos, né, com a participação em roubos, e sempre acompanhado de uma segunda pessoa. Então, que identifica quase um padrão para ele, né, ter um segundo elemento junto com ele. Pois é, o Thaís Travesoli, a polícia já tem pistas desse segundo homem aí que faria parte dessa dupla? Olha, Jasson, a polícia, primeiro, foi possível identificar esses dois, através das imagens de câmeras de segurança, claro, por depoimentos de testemunhas também, né, que passaram um pouco da característica, e as imagens de todo o trajeto, desde o momento em que o crime aconteceu, na 376, até a direção em que eles foram para casa. O que a gente sabe é que esse segundo rapaz, ele seria de Colombo, região metropolitana de Curitiba. As imagens que a polícia tem aí, a gente ainda não teve acesso, elas mostram ele se escondendo, por exemplo, em terreno baldio, até perto de caminhões, ali na 376, realmente se mantendo numa fuga esses dois rapazes. Como a doutora Márcia falou, esse rapaz que está sendo procurado agora, já tem um histórico, né, já tem envolvimento com o mundo do crime. Estamos falando, então, do Everson Doblins Gonçalves, que agora tem 18 anos, e que passa a responder também por esse caso, envolvendo a morte da empresária Cristiane. Ele já teve passagens, né, já foi apreendido, ou melhor, quando era menor. Nós tivemos acesso, Jasson, a boletins de ocorrência relacionados ao nome do Everson. Em 2019, por exemplo, tem um boletim de ocorrência por roubo num comércio em Colombo, na região em que ele estaria morando até então. Ele, junto com outro rapaz, levou cerca de 1.500 reais. Eles também levaram uma moto. Depois de que a polícia foi comunicada, os dois foram localizados. Tem um outro boletim de ocorrência, também com o nome do Everson, em 2019, em Araucária, um assalto a uma panificadora. Eles levaram o dinheiro do caixa. Nessas duas situações, tanto de Colombo como de Araucária, eles estavam com arma de fogo. Tem um outro boletim de ocorrência, mais recente, que é de 2020, também com o nome do Everson. Foi uma situação no bairro Bigorrilho, aqui em Curitiba. Eles pararam o veículo, ele junto com outro rapaz, armados com uma faca, levaram uma mochila com vários pertences da vítima. Depois a vítima avisou a polícia, rondas foram feitas no local, Everson foi localizado, então, junto com um comparsa. Como foi dito pela doutora Márcia, sempre junto com um comparsa agindo. Ou seja, esses B.O.s mostram que não é a primeira vez, né, que ele vai praticar um roubo. E segundo o delegado, que ele já conversou de manhã com a nossa equipe, de fato seria realmente um roubo e que eles teriam se assustado com a ação da vítima, por isso disparou a arma contra a Cristiane. E já, só. Se disparou acidentalmente ou não, o detalhe é o seguinte, é que a dupla estava armada e queria a caminhonete da empresária. Esse que é o detalhe, eles iriam praticar esse roubo. Não praticaram roubo, acabaram matando a empresária. Seria um latrocínio, acabou sendo um crime de morte. Mas esses dois aí que já tem aqui, ó, 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 aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, né? Ó, ó, a ficha deles, a Thaís acabou de passar aí pra você, 18 anos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito passagens. Né? Aí o cara que tá preso, Adriel, já tá aqui, ó, carro, apartamento, casa, quer dizer, são vários crimes que eles já praticavam. E agora pode pegar até, o quê? Os 30 anos de cadeia, por esse crime aí, por essa tentativa do roubo e o crime dessa empresária, doutora Márcia? É, a pena em tese seria um pouco menor, porque acabou, eles não conseguiram levar o objeto. Mas, de qualquer forma, nós temos um crime de latrocínio tentado. E como você mesmo disse, o fato desse disparo ter sido acidental ou ter sido de forma objetiva, ou seja, que eles quisessem, o disparo quisessem, a morte, nesse momento não faz diferença, por quê? Porque a morte se concretizou e se concretizou pela ação deles, por estarem armados naquele momento e estarem com a arma em direção à cabeça dela. Senão, ela não teria falecido, né? Então, é importante, sim, que eles, primeiro, que nós já temos um preso, segundo, que a população que sempre ajuda as nossas, as delegacias, tem ajudado a própria comunidade, né? No sentido de denunciar essa pessoa, porque ela é muito perigosa, né? Não é o primeiro evento que ele participa, né? De crime e vai continuar se não for preso. E a gente está falando aqui sobre uma carreira, digamos assim, criminosa que foram identificados. E aqueles em que, eventualmente, não tenham sido identificados, já que isso é meio de vida para eles. Então, vamos ter outras situações em que eles não foram identificados ainda e, quem sabe, nesse momento de exposição, também possam ser identificados em outros crimes. Pois é, 18 anos, 22 anos. A gente lamenta muito, a família lamenta. Nossa, a morte da empresária. Um crime bárbaro, da maneira como foi feito. É a tentativa para roubar um carro, uma caminhonete da empresária. Acabaram matando a mulher. 48 anos, um futuro todo pela frente. Família, filhos que ficam aí agora sem a mãe. São filhos já adultos. Uma delas, inclusive, atua na área de comunicação também. Olha, é lamentável de se ver. E aí eu fico pensando, 18 e 22 anos. Aí vão agora, doutora Márcia. Tomara, né? Tomara que consiga a polícia logo meter a mão, logo nesse segundo, para que ele possa ser, junto com o companheiro, levado para a prisão, ir a julgamento, que eles vão a julgamento, que essa dupla vá a julgamento e que passe muitos e muitos anos na prisão. Mas tem que ficar na prisão. Porque o que acontece é o seguinte, se alguém com 18, 22 anos, sabe fazer o quê? Como disse a doutora Márcia, né? Trabalhar no mundo do crime, né? Aí passa 20 anos na prisão, ou 10, ou 5, vai sair de lá, vai fazer o quê? Vai continuar praticando isso aqui, ó. A gente diz que eles só melhoram o network, ou seja, só conhecem mais bandidos e cometem mais crimes. A gente entende que isso que acaba acontecendo. Então, se ele já tem um perfil violento, já tem um perfil de que eles são adeptos ao roubo, é o que retorna a fazer. Então é importante, sim, que eles sejam mantidos contidos, né? Pelo maior tempo possível, e até porque existem outros julgamentos que estarão em andamento também, né? Mas tem que ir o quanto antes, tem que ir pra julgamento, tem que ficar na cadeia e, se possível, passar o resto da vida lá, porque não adianta. Difícil. Quantos por cento a gente vê de gente que sai de uma prisão, né? E que realmente volta a conviver, né? Normalmente em sociedade. Quer dizer, isso aí tem que passar o resto da vida lá, não tem jeito, não. 18, 22 anos, é isso que fazem, já fizeram, ó, ó, aqui, ó. Coleção de crimes já tem aqui, com 18, com 22 anos. Thaís Travessola está com o delegado Fábio Machado, deixa eu falar com ela. Vamos lá, Thaís Travessola e o delegado Fábio Machado, São José dos Pinhais, que conduziu aí, inclusive, esse inquérito e essa prisão hoje. Vamos lá, Jásson. Doutor Fábio Machado, mais uma vez, conversando com a equipe do Balanço Geral. Doutor, o Jásson e a doutora Márcia, inclusive, comentavam agora no estúdio, a respeito, até a doutora comenta dessa intenção deles, né? De matar ou não a vítima, que teria sido um disparo acidental. Fato é que alguém morreu a partir da ação desses dois, né? Muito boa tarde. Muito boa tarde. A equipe da delegacia aqui de São José dos Pinhais foi até a residência dos investigados. Um deles estava na residência, foi preso, o outro encontra-se foragido. Nós pedimos à população que quem tiver notícias do paradeiro desse rapaz, que possa entrar em contato com a delegacia de São José dos Pinhais, para que a gente possa se empreendê-lo e fazer com que ele seja responsabilizado por esses fatos. Durante a entrevista informal com esse rapaz, ele negou haver efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima, o que contradiz o que contém nas imagens de câmeras de segurança. O que tem nos autos é que ele seria, sim, o responsável, a pessoa que teria abordado a vítima, e naquele momento que ele estaria abordando a vítima, a arma teria disparado e tirado a vida dessa senhora. Nós interrogamos esse rapaz, durante o interrogatório ele permaneceu em silêncio, não quis se manifestar, disse que não teria sido ele o responsável, que teria sido o seu comparsa. Nós ainda continuamos a investigar para que possamos identificar o outro veículo e os dois outros comparsas que estavam dando cobertura a esse crime. Doutor, vou pedir para o senhor continuar mais um pouquinho com a gente, porque o Jasson tem pergunta lá do estúdio. Enquanto a gente arruma o ponto aqui, vamos reforçar mais uma vez, então, Jasson, o nome desse rapaz que está sendo procurado. É o Everson Doblins Gonçalves, de 18 anos de idade. A gente vai colocar aqui, então, o áudio para o doutor poder ouvir. Jasson, agora ele já está te ouvindo, pode fazer a pergunta. Muito bem, doutor Fábio, boa tarde para o senhor. Parabéns pelo trabalho, cinco dias conseguindo já chegar aí aos homens que são suspeitos de terem praticado esse crime contra a empresária. E eles chegaram a comentar o que está preso aí, que é o Adriel da Silva Chagas. Foi ele que voltou para buscar a arma, doutor? O senhor já tem essa informação, ele confirmou para o senhor. Se foi ele que buscou, ele está dizendo que não foi ele que atirou. Qual é a conclusão da polícia? Sim, justamente por isso que nós acreditamos que tenha sido ele o autor dos disparos. Pelo que consta das imagens, ele teria deixado a arma cair no chão e voltou para buscar a arma. E na sequência, ele se evadiu com seu comparsa. Por isso, segundo os autos, ele seria a pessoa que estaria portando a arma de fogo no momento do assalto e que teria efetuado o disparo contra a vítima. Doutor, eles são amigos, Adriel e Everson? A gente teve acesso a um histórico do Everson, que menor, já estava praticando crimes. O que a gente sabe do Adriel? Eles seriam amigos. O Everson teria vindo para cá, para São José dos Pinhais, justamente para praticar esse assalto. Eles nos relataram, relataram à nossa equipe de investigação, que teriam recebido 3 mil reais para roubar uma caminhonete aqui em São José dos Pinhais. Pelas imagens que foram coletadas nas mediações dos fatos, a gente percebe que eles já teriam como alvo uma outra caminhonete, só que o motorista não foi até o local, eles não conseguiram abordar o motorista no momento de saída. E, na continuidade, eles procurando uma nova oportunidade para o crime, encontraram a caminhonete da vítima em frente ao aviário, no momento que eles fizeram essa abordagem. E por que esse pedido de roubo de caminhonete? Seria alguma coisa relacionada a tráfico de drogas? Algo encomendado? É, normalmente esses roubos, esses assaltos acontecem de maneira encomendada. Um receptador encomenda uma caminhonete para alguns assaltantes, paga antecipadamente, eles roubam essa caminhonete e entregam ao receptador. Nós acreditamos que esses receptadores, e também seriam os proprietários dessa arma de fogo utilizada, estivessem em um veículo que estava dando cobertura a esses dois. Veículo esse que eles teriam acionado via celular para fazer o resgate nesse assalto, o que não aconteceu. E por isso eles tiveram que fugir a pé. Doutor, o que a gente sabe em relação ao paradeiro, o possível paradeiro do Everson? Até para quem está assistindo, quem mora em Colombo, acredita-se que ele esteja na região? Sim, nós acreditamos que ele esteja na região de Colombo. Nossas equipes foram até lá justamente para tentar prender esse rapaz. Quem tiver informações, entre em contato com a delegacia de São José dos Pinhais, o telefone é 3299-1540, para que a gente possa localizar e prender esse rapaz. O trajeto da fuga, doutor, ele ajudou muito essas imagens de câmeras de segurança que mostram a fuga, por onde eles haviam passado, como é que foi esse trabalho da polícia, para entender para onde é que esses dois foram? Parabéns à equipe de investigação aqui de São José dos Pinhais, que é uma investigação muito bem feita. Eles intensamente trabalharam desde o momento dos fatos, refizeram toda a cena do crime, acompanharam a rota de fuga dos criminosos, identificaram as testemunhas que tiveram contato com esses rapazes, localizaram as residências onde eles estavam escondidos, e com base nisso tudo a gente conseguiu a prisão deles. Jasson, doutor, Fábio continua aqui com a gente, estão reforçando mais uma vez esse trabalho, até porque muitas vezes quem está em casa assistindo não sabe como funciona, tentou todo um trabalho de pegar essas imagens de câmeras de segurança do trajeto, de analisar a partir daquelas imagens iniciais do estabelecimento, e depois ver toda a rota que foi feita por esses dois para chegar até a identificação e aí sim cumprir o mandado de prisão. Doutor, continua por aqui, se tiver mais alguma pergunta a gente já repassa para ele. Doutora Márcia Marcondes tem uma questão para colocar, pois não, doutora Márcia? Primeiro, cumprimentar ao delegado, à equipe da delegacia, que trabalhou com bastante afinco e com presteza para chegar a essa conclusão até agora. Mas em relação a esses outros dois elementos que deram cobertura, que estariam também participando, já existe alguma informação e sobre o encontro da arma também? As nossas investigações prosseguem justamente para poder identificar o veículo que estava dando cobertura, quem seriam essas pessoas que estavam no interior desse veículo e o paradeiro dessa arma. Pelo que foi relatado à nossa equipe de investigação informalmente pelo investigado, essa arma seria de propriedade de terceiros, teria sido fornecida justamente para esse assalto. As investigações prosseguem ainda por mais nove dias, justamente para que a gente possa concluir com a prisão dos outros investigados. É o mundo do crime, né? A carreira. Tem um que empresta a arma, tem outro que quer o carro, aí um presta um serviço aqui, a outra parceria ali e aí a coisa vai acontecendo. Obrigado, doutor Fábio Baixado. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigado pela Thaís Travessori. Vou pedir aqui para estampar no nosso telão aqui agora, vamos colocar a foto dos dois aqui, por favor, Cris. Coloca a foto dos dois. Esse aqui, ó, esse aqui é o que está preso, é o Adriel Chagas, está preso. Esse aqui tem 22 anos, esse aqui tem 18 anos, completou recentemente 18 anos, está foragido. O Everson Gonçalves está foragido. Qualquer informação para a polícia, por favor, mande a informação para a polícia. 3229-1540 ou 181 para você fazer a sua denúncia anônima. Vai lá, esses dois homens não podem continuar soltos. Um já está preso, a polícia está atrás do outro.